E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom, é o seguinte, hoje galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um minigame aqui pro canal, entendeu? Mas hoje é um minigame diferente, é um novo minigame que eu tenho certeza que vocês vão gostar, entendeu? Então, antes de mais nada, já vai deixando muito likezão aí e se inscreve no canal caso você seja novo Lembrando pessoal que eu tô postando dois vídeos por dia, meu parceiro, dois vídeos Então é muito importante que assim que você se inscrever, você pega e ative a notificação, entendeu? Gente, é o seguinte, hoje estamos aqui basicamente em um jogo que é tipo um Battle Royale novo, entendeu? Muito, muito legal, que é do Minecraft diferente Aliás, já vai começar aqui, eu vou mostrar pra vocês em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E mano, realmente, é um servidor, entendeu? Então é uma parada muito legal Aliás, se liga, a gente começa aqui numa nave espacial, entendeu? Então eu achei da galera aqui, tá vendo? Isso aqui é tudo galera que vai lutar contra mim, esse negócio E é muito, muito, muito legal, entendeu? Eu espero realmente que a gente consiga ganhar esse negócio Mas, olha aí, ó, se liga, a gente tá voando, meu parceiro Tá voando aqui, ó, de nave espacial da Morte e Morte de Supremação Suprema E bora ver como que a gente vai se sair nesse aqui Eu espero que eu saia realmente bem, entendeu? Bom, tem uma galera que já tá saindo Porque, tipo assim, eu tenho um pouco de lag pelo motivo desse servidor aqui Ser nos Estados Unidos e eu ser brasileiro, né? Então, ó, aqui basicamente tá o lugar E eu acho que eu vou pular, eu vou cair nessa Dead Isla Que é basicamente a... como que fala? Deixa eu apertar a Shift aqui pra eu sair, beleza Que é tipo a Ilha Morte, alguma coisa relacionada, entendeu? Bom, é diferente porque, se liga, à medida que a gente vai andando, vai passando perto Que vai carregando, entendeu? E é muito, muito legal Aliás, se vocês quiserem... mano, eu vou trazer mais Se vocês quiserem, obviamente... ó, tem cara ali, velho Tem cara ali, então eu tenho que pegar urgentemente Coisa rápida, velho Coisa rápida pra caramba, vai Vai, cair já, beleza Vai, vai Uh, peguei uma arma aqui infectada Peguei uma arma infectada Não, não morre, velho, por favor Vai, 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 vai Ó, peguei aqui uma mira Não quero, não quero É tipo um Forte Mine, entendeu? Só que um pouquinho mais legal Um pouquinho mais legal mesmo, entendeu? O ruim é que é meio lagado, né? Pra caramba, aliás, né? Mas eu tava dando uma jogadinha aqui antes E dá tranquilamente pra gente conseguir fazer um jogadinho aqui, ó Daorinha pra gente, entendeu? Espero que vocês gostem aí E eu vou tentar me dar o meu melhor aqui, ó Da nossa sabedoria do Forte Mine, rapaziada Ah, comenta aqui embaixo também Pra quem conhece, né? Obviamente o Forte Mine nosso É... comenta aqui, por favor Se vocês querem que eu volte a trazer, entendeu? Ai, eu não consegui Por que eu não consegui abrir aquele... Ó, esse aqui eu consegui Ué? Por que eu não consegui abrir aquele coisa lá? Tudo bem, né? Tudo bem Tá, vamos recarrega aqui a nossa arma Tô tomando um pouquinho de dano, velho Calma, deixa eu regenerar aqui, ó Aqueles 10% que a gente perdeu Aquilo ali é a nossa vida, galera É muito da hora, mano Muito, muito da hora Mano, eu queria achar Uma arma que seja De diamante, velho Se eu conseguisse, mano Ia ser ótimo Tá, peguei uma granada Tudo bem Eu tenho que ficar atento Porque pode chegar gente aqui a qualquer momento Tá, faz isso Beleza Mano Vai, Paulinho Sorte, sorte, sorte Vai Não Não veio sorte Não veio sorte Mas isso aqui é bom Isso aqui é bom Porque isso aqui me dá mais vida Eu fico com 160 de vida Se eu tomar um desse aqui, meu parceiro Então, ajuda pra caramba Tá, ó Peguei flash É... É... Tudo bem Bora subir aqui Pra ver se a gente vai conseguir pegar alguma coisa maneira Ó, esse baú aqui tá brilhando, velho Tá, tem uma shotiga Hum... Não é tão boa assim, não Mas tudo bem A gente tem magic kit aqui Que é ótimo Boa Isso aqui Eu já abri Essa shotiga aqui Eu acho que tem que dar um tiro e recarregar Um tiro e recarregar Tá, a borda, galera A gente tem E a gente tá safe na borda Ó, se liga isso aqui, mano Que legal, mano É muito louco Se vocês quiserem jogar também, pessoal Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom Então você clica no link E você vai ter que baixar pelo Discord, galera Pode ver que esse Minecraft é um pouquinho diferente Porque é em Discord Então é legal, é legal Vai, vamos colocar aqui nossa arma É... Maluca Nossa, isso aqui dá 6 e 4 de dano Tá, e vamos colocar aqui, ó Um silenciador nela Tudo bem Caraca, que louco, né? Que louco Meu Deus do céu O mais legal é que é online, entendeu? Tipo, eu não conheço ninguém que tá aqui dentro, velho Isso que é legal Tá, vamos entrar aqui Pega isso aqui Isso aqui, isso aqui Peguei mais um silenciador Eu acho que... Eu não sei se eu coloco o silenciador na nossa... Eu vou colocar, vai Vou colocar pra ficar mais da hora Mais maneiro Ah, eu não vou colocar scope, não Esse aqui, galera Dá pra eu enxergar mais de longe Tá, consegui aqui, ó O ruim que dá umas lagadinhas, né, mano? Mas tudo bem Silenciador aqui daquele jeito, molecão Ó, eu tô vendo que tem outra parada brilhando ali E brilhando Meio que deu sorte pra gente Então Vamos atrás da parada que tá brilhando, né? Obviamente Do baú que tá brilhando Tá, ó O ruim que é meio lagadinho, ó Tá vendo? Ó, provavelmente eu vou voltar lá embaixo Alguma hora, ó Sobe Ai Beleza, subi aqui em cima Eu tô muito à vista, velho Qualquer um que chegar aqui pode me ver E me dar um... Ratioflig no Ratioflay Que eu caio Meu Deus, peguei Peguei a minigun Peguei a minigun Isso aqui é uma das mais OP do jogo, galera Ó Pelo que eu entendi aqui Funciona da seguinte maneira Tudo que é... Tá brilhando e tudo mais É... Pode se considerar mais forte Tem chance de vir item melhor Então Isso é ótimo De verdade Isso é ótimo, 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 ótimo Tá Coloca a parada aqui Tudo bem Ó, eu tentei o carrinho aqui, velho Isso que é maneiro, mano Isso que é maneiro É novo esse minigame, galera É muito louco, ó Eu posso pegar simplesmente a motinha aqui, ó Vrum Dá, dá Dá um grauzão aqui bolado Tá, deixa eu recarregar aqui a minigun Provavelmente a minigun vai ser a arma que eu vou mais utilizar Recarrega aqui tudo Beleza? Tem que ter bastante bala Então é sempre importante Eu ter muita bala Vai comigo Vocês viram que gastou tudo na minha bala, né? Tá, eu podia pegar aquela parada ali Mas não vou pegar não Pega esse míssil Vai que a gente utiliza E deixa eu ver aqui onde que tá Tá, tá aqui pra frente, galera Então vamos ter que sair Vamos ter que sair daqui Porque a gente precisa Ir pra um lugar melhor Resumindo Ai Essa parada aqui dá dano Essa parada aqui dá dano Pula Vai Vai Ó, nem vai chegar safe Nem vai chegar na safe Mano Meu objetivo é pelo menos matar um, velho Pra não ficar tão feio assim no vídeo, entendeu? Preciso nem ganhar Só quero... Mas se ganhar também é óptimo Obviamente, né? Tá A gente chega aqui Vou fazer uma parada aqui, ó Ó Ai, não tem como sair? Ah, mentira Mentira que eu fiz isso Não, 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 não Não é possível Ah, não Isso aqui quebra Ah, tá Se eu ficar fazendo assim, quebra Que susto, velho Eu pensei que não quebrava Tudo bem Pelo menos a gente consegue sair desse lugar Tá, eu vou trocar aqui Vou deixar a minigã aqui E eu vou regenerar Um pouquinho de vida Vamos lá Regenera aqui meus 5% de vida Toma essa parada aqui Pra ficar com 160 Tudo bem Ó, tem um cara ali na frente Tá vendo? Ó Ó Calma, eu tô com o silenciador Calma, fica aqui Fica aqui no cantinho Que ele não viu Ó Mano, ruim que se eu atirar Eu vou chamar atenção E... É, melhor deixar passar Melhor deixar passar Porque eu não sei que arma que ele tá E essa arma infectada aqui Ela só dá 4 de dano Ela não é tão boa assim Entendeu? Então vamos ficar aqui, ó No safe Daquele jeito Espero essa parada fechar E... Fica só de olho Beleza Morri Nem sei da onde Provavelmente foi aquele cara que me matou Tudo bem Mas vocês viram como que funciona Nossa, eu tava muito exposto, velho É, eu devia ter... É, me tampado Mas tudo bem Vocês viram E... Essa aqui foi a primeira partida Meu parceiro Então bora lá Pra mais uma Tá gente Voltamos aqui Já estamos aqui novamente Na nave espacial E já tem uma galera Meio que pulando Entendeu? Bom, agora que vocês já viram Meio que como que funciona Eu vou tentar pegar kill Vou tentar pegar kill Porque a gente até que jogou Meio... Mais ou menos bem, né? Entendeu? Porque o meu objetivo Era pelo menos ter matado um E mostrar como que funcionava o jogo pra vocês Bom, mostrar como que eu... É, mostrar eu mostrei Agora o resto Ganhar o... Pelo menos matar um Meio que eu não consegui E também muito menos Ganhar o jogo, né? Mas tudo bem Tudo bem Bora voltar aqui, ó Eu vou cair no mesmo lugar que a gente caiu Porque eu quero descobrir Primeiramente eu quero pegar isso aqui Meu parceiro, ó Nossa, que bom, mano Se eu não me engano, galera É... Essas armas que tem cor Tipo, essa de aqui, ó Essa gold Também tem de diamante Tudo mais São tipo o do Fortnite mesmo Entendeu? Tipo... É... Como que eu posso dizer pra vocês? Raridade Eu creio que seja raridade Entendeu? Então é bacana É muito bacana Vou ser sincero É bacana pra caramba Pra você ser bem... Bem, mas bem sincero mesmo Entendeu? Mas tudo bem Estamos aqui com uma pistolinha Essa pistolinha aqui, ó Ela pode ajudar a gente Porque eu vou colocar aqui Até um scope aqui nela Beleza, meu parceiro Ó Já recarrego ela aqui também Agora ela tá um pouco Meio que melhor, né? Pelo jeito Não tem nenhum lugar Que tenha É... Arma que esteja brilhando Não sei esse lugar aqui Que eu consegui pegar, né? Sorte E pelo jeito também Hum... Calma aí Vamos ver Sorte Ó Meu do do céu Meu do do céu Peguei uma arma Peguei uma... Uma... Uma assault rifle Aqui, ó Bolada, meu filho Ó De diamante Caraca, que bom, velho Que bom Tá, vamos... Entra aqui rapidão E... Abre esse baú aqui, ó Beleza Com esse baú A gente vai conseguir Recarregar a nossa Super bolada arma Aqui, ó Topzona Lindona, meu parceiro Olha isso Até combinou Combinou comigo Tá vendo? Combinou, meu parceiro Então, vamos tentar Pelo menos uma pessoa Vai, uma pessoa Pelo menos A gente tem que tentar Conseguir matar, velho Não é possível Que a gente Não vai conseguir, mano Só se o cara For muito bom, velho Tipo, muito bom mesmo Ou se continuar Alagando pra mim, né? Mas, ué Vamos arrumar Desculpa ainda não Porque a gente Nem encontrou Ninguém ainda Então, para, né? Vamos parar já E recarregar aqui Mais um pouquinho O nosso pente Beleza O nosso pentezão Que já tá bolado Lembrando Se vocês quiserem Eu posso continuar Trazendo esses Jogos assim Pra vocês Que é top Diferente, né? Se vocês gostaram Obviamente E Eu posso até chamar Com os amigos Imagina eu fazer um timinho Aqui, velho Que louco Imagina Nem sei se é proibido Mas imagina que louco Tá, pelo jeito Isso aqui, ó São armas infectadas Tá, eu vou tentar pegar A outra coisa infectada Que tá aqui, meu parceiro Porque vai que, né? Vai que é Que ela é melhor Ó, ó, ó A gente pegou isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui é bom pra caramba Isso aqui, ó Ele dá um efeito especial Pra gente De infectado Entendeu? E eu creio que seja bom Eu creio realmente Que seja bom Ó, uma coisa que eu reparei Galera, é que quando você Meio que ganha o joguinho Tem uma animação especialzinha É, em sua memória Tipo, porque você ganhou Entendeu? Tipo, é muito legal De verdade Eu vou ver se eu consigo Pelo menos chegar até a final Pra conseguir mostrar Essa animaçãozinha Pra vocês, né? Pra falar a verdade Eu quero ganhar Mas eu não sei se vai Vai dar certo, né? Tá bem Sobe aqui Caraca Caraca A gente tá bem zão, velho A gente tem bem zão, velho Galera, tem a chance De eu tacar a melhor arma do jogo, velho Vocês tem noção O que que é Ter a melhor arma do jogo Aqui no... Ô, mula Na nossa mão Vocês tem noção, meu parceiro? Eu tenho Porque eu tô aqui, ó Com uma Minigun, velho De diamante, velho A mais rara que tem Da balada, meu parceiro Então, meio que tem Realmente Essa parada de Arma especial É bacana isso De verdade Tá, eu quero ver Se eu consigo recarregar O pente dela inteiro, velho Se eu conseguir Vai ser muito bom, mano De verdade Ô, pera aí Caraca, galera A gente tem que ir pra safe, velho A gente tem que ir pra safe Vamos pra safe De um jeito especial Vai, 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 vai Igual Fortnite Aqui, ó Vai, vai Vamos chegar aqui na safezão Bolada Recarrega, recarrega Recarrega, mapa Quer dizer Recarrega Meu Deus Tô até nervoso Tô nervoso Tá, pelo menos a safe A gente já tá Pega isso aqui Pega isso aqui Beleza Recarrega A minha Minigun Pega isso aqui também Vai, beleza Mano, eu não quero morrer Eu vou tomar uma dessa aqui E Uma bandagem Opa Meu Deus Uma bandagem dessa aqui Beleza Beleza, beleza Recuperei 5 aqui de De life Pra mim já tá ótimo Eu tô safe por enquanto E pelo jeito Provavelmente Aqui, ó Vai ter mediante Ó Vamos ver Ó Uh, matei Foi de base Olha lá Matei Foi de base Molecão Foi de base Ó, a menina aqui tava carregando o carro Velho Que louco, mano Tem como fazer isso também, galera Isso é muito legal De verdade Muito legal mesmo Tá Tira o magic kit Não Tira o magic kit Caramba Deixa a mãozinha vazia Vai, clica aqui nela Mano, deixa eu pegar o carrão aqui Coloca o carro aqui Beleza Ó Ó o tanto de bala que a gente vai ter Moleque Boa Pega isso aqui também Que eu não quero deixar aqui Obviamente Pega isso aqui E recarrega a minha minigun Aqui no máximo, galera Ó, pelo menos um indivíduo A gente já conseguiu meio que Eliminar Boa Boa, boa Tá, deixa eu ver aqui, ó Tem Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez pessoas contando comigo vivo ainda Tá, deixa eu olhar aqui no mapa Ih, eu não tô safe, galera Bora pra safe Bora pra safe Porque senão eu vou tomar dano, velho Vou tomar bastante dano A safe é aqui na frente, pelo visto E eu tenho que ficar sempre olhando isso, mano Podia Ter, tipo, uma paradinha mostrando pra gente, né, velho Que a gente não tá safe Tipo um Uma coisinha assim no mapa Indicando Além da gente ter que ficar olhando, né, obviamente Mas tudo bem Ó, tá carregando o mapa Isso que é o ruim, galera Porque é diferente Essa parada de carregamento de mapa E pode atrapalhar, ó Tipo, ó Eu não tô vendo o que que tá aqui na minha frente Eu nem sei Ai Tá Ó, tem gente passando de avião, velho Que negócio louco, velho Caraca, mano Mano, de verdade Esse aqui é o melhor servidor de Battle Royale que tem, mano Na moral Não tem outro que dá par, não De verdade Que negócio mais da hora, velho Você é louco Tá Deixa eu ficar aqui um pouquinho No cantinho Vou apertar o Tab aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá, diminuiu duas pessoas Ahn Tudo bem Diminuiu duas Eu tenho que ficar atento, galera Eu não vou pegar a minigun na mão, velho Eu quero nem saber, velho De verdade Eu vou ficar um pouquinho mais lento, eu creio Mas eu não quero morrer Tá, eu tô safe Ó, GG GG Vamos ficar aqui só na Splitinha Splitinha de boa Tranquilo Calma Tem gente atirando Enemy Não, não é enemy Não é enemy Não é enemy Ai, se eu não me engano Que cara ali ganhou a última, galera O cara é bom Calma Volta Volta, 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 volta Dá uma carregadinha aqui da hora Que cara ali é bom, cara Que cara ali é bom Uh Acho que eu tô entrando no meio do tiroteio aqui Meu Deus do céu Tô perdido, tô perdido Entra aqui dentro e fica quietinho Tá Meu Deus Caraca, dá medo de ficar aqui jogando De verdade Eu vou ficar aqui qualquer coisa sem entrar Meu filho Vai tomar cada tirão Que cê é louco Deixa eu até tomar isso aqui, ó Não adiantou ir nada, hein Vou tomar então aqui, ó Deixa eu ver É, isso aqui que cura Beleza Mano, essa bandagem é muito útil, galera Tá, agora a gente pega Tomando essa aqui Fica com a minigã na mão Bora, meu parceiro Ó, pelo menos matar um Eu matei, tô feliz Deu um tirão na boca do último carinha que ganhou também E Bom, eu não sei se tá fechando a save Mas creio que já tá Creio que já tá Agora mesmo a gente vai saber Eu vou até apertar a M aqui pra ver É, tá fechando Tá fechando Já já a gente vai ter que se direcionar Pra outro lugar Se Não acabar aqui, né Se não fechar aqui, no caso Vai, 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 vai Eu tô Espreito aqui, meu parceiro Mas eu tô daquele jeito, galera Meu Deus do céu, velho Caraca, eu tô com medo Porque eu quero ganhar Se eu ganhar vai ser a primeira vez Ali em vídeo ainda Imagina que louco Ó Fechou, fechou É aqui na nossa frente É aqui na nossa frente Corre, Paulinho Corre, Paulinho Corre, Paulinho Corre, corre Pelo matinho aqui Pelo matinho, pelo matinho Boa, boa, boa Fim Só bora Só bora Tô safe Tô safe, ó Vou ficar aqui Tô nem aí Tô nem aí Vou camperar mesmo, fech Ih, nem ligo Vou camperar mesmo Deixa eu ver Eu tô muito à vista? Mais ou menos Mais ou menos Tudo bem Deixa eu apertar aqui o tab Nossa, tem três pessoas, galera Eu e mais um Tem a chance de eu ganhar Tem a chance de eu ganhar Meu Deus do céu Eu tô ficando emocionado É, meu Deus Calma Corrindo que a galera É tudo gringa aqui, velho Deve estar em cal Alguma parada assim E eu aqui moscando Tá, a safe tá bastante grande Eu acho Ó, eu tô vendo Que tem um carinha que me matou Na primeira partida Que vocês viram, entendeu? Tipo assim Porque eu joguei duas aqui Uma que eu esqueci de gravar Porque é muito bom, entendeu? Eu fiquei jogando moscando E a outra foi o carinha Que eu dei uns tiros lá na boca dele Que... Bom Eu atirei nele Só que ele ganhou na última Entendeu? E aquele primeiro carinha ali, ó O Mystery Mystery, sei lá como que fala o nome dele Ele é muito bom Muito bom mesmo Ele ganhou vários já Tá, vamos ver Deixa eu apertar aqui M Vai fechar Toma Uh Falei que ele era bom Falei que ele era bom, parceiro Meu Deus do céu O cara manja pra caramba Mas... Bom Chegão entre os terceiros, mano Caraca Mas o meu joguinho é da hora Pelo menos Eu matei um que era a minha meta Eu vou melhorar E eu prometo que eu vou trazer mais vídeos pra vocês Se vocês quiserem Tá bom, gente? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E é nóis, galera Falou Tchau